A noite caiu, ela brotou na minha base e ninguém viu Morou, então fluiu, ela gemeu e nem eu botaram pra sentar A noite caiu, ela brotou na minha base e ninguém viu Demorou, então fluiu, ela gemeu e nem eu botaram pra sentar Vai fazendo movimento com a aba, dando rola de sangue dela na prova Clima quente e ouvinte pra gente transar Vai fazendo movimento com a aba, dando rola de sangue dela na prova Clima quente e ouvinte pra gente transar De lado você cama, de quarto enlouquece Na cama diz que ama, demor desaparece A gente não tem drama, muito menos estresse No outro dia tu me chama, de novo acontece A noite caiu, ela brotou na minha base e ninguém viu Demorou, então fluiu, ela gemeu e nem eu botaram pra sentar Vai fazendo movimento com a aba, dando rola de sangue dela na prova Clima quente e ouvinte pra gente transar Vai fazendo movimento com a aba, dando rola de sangue dela na prova Clima quente e ouvinte pra gente transar De lado você cama, de quarto enlouquece Na cama diz que ama, demor desaparece A gente não tem drama, muito menos estresse No outro dia tu me chama, de novo acontece Que sim, sou sabado Que sim, sou sabado Eu vou te visitar A gente não tem drama, muito menos estresse Não tem data Mas vocêśnie